Gente, chegou a hora de mais uma vez dar uma fugidinha de Lisboa e ir conhecer o Parque Nacional do Gerês. Vamos lá ver, fica pertinho da fronteira da Espanha. Eu já tô aqui, vamos comigo. Essa viagem, ela foi bastante especial pra mim, né? Porque antes de eu ter a oportunidade de viver aqui em Portugal, eu sempre que podia ir lá no Brasil, eu visitava lugares assim, né? Lugares cobertos de natureza, cidades pequenas, bucólicas, mas cheias de vida, né? De florestas, de rios. Claro que às vezes eu procurava cidades com praias, né? Mas eu morei muito tempo próximo a praia, então às vezes quando eu tinha oportunidade de viajar, eu ia procurar montanhas, cachoeiras e rios. E isso foi muito, muito bom, muito confortável nesse sentido, porque... É, me lembrou muito essa época que eu podia fazer essas viagens, sabe? Lá no Brasil. Gente, esse Parque Nacional do Gerês é uma área protegida aqui de Portugal. E ela fica situada no extremo noroeste, tá? A área é de aproximadamente 70 mil hectares e elas afetam aí mais ou menos o território de 22 freguesias, tá? O Parque Nacional é considerado pela Unesco como reserva mundial da biosfera. É uma das maiores atrações naturais de Portugal pela rara e impressionante beleza paisagística e pela variedade da fauna e da flora. Aqui no Gerês, né, a gente percebe vestígios de estradas romanas que ligavam importantes regiões dentro do que hoje é o território português. No parque tem dois importantes centros de peregrinação, tá? Primeiro é o Santuário de Nossa Senhora da Peneda, que é uma réplica do Santuário do Bom Jesus de Braga. E tem o Santuário de São Bento da Porta Aberta, que também é um grande local de devoção popular. Olha aí, essa viagem aí, eu fiz com esse time aí, ó, esse time de elite aí. Foi Moniquita, Ramon, Rafinha, minha amada, e vou colocar minha careta na foto aí pra compor, hein? Nessa foto aí, a gente tava tomando um banho no Rio Homem, tá? Olha aqui, ó, isso aqui é Bahia? Isso aqui é Bahia, pô. Isso aqui é Bahia? É Parati, isso aqui? É Parati. Minas Gerais, hein? Minas Gerais? Minas Gerais, hein? Fala aí. Seguindo um pouquinho ali depois do Rio Homem, a gente foi encontrar a cachoeira da Portela do Homem, né? Nós usamos mais o termo cascata aqui em Portugal, né? E a gente passa por cima de uma ponte, anda uma trilhazinha, encontra uma água tão transparente, tão bonita, uma cor esverdeada, já não vi uma água assim há muito tempo. Eu fiquei encantado, nós perdemos bastante tempo nessa cachoeira aí, ficamos ali escutando barulho, mergulhamos, mesmo com a água bem fria. Depois, nós fomos até o Rio Cávado, também tinha uma prainha fluvial lá, né? Uma pegada bem diferente, como vocês estão vendo aí, bem grandão, bem largo, a paisagem bem diferente. E também não deixamos de aproveitar. Já era um fim de tarde, mas claro que eu não ia deixar aí de tomar um banho, de mergulhar nessa água aí maravilhosa. Depois, a gente subiu ali um pedacinho da encosta, onde nós voltaríamos para a estrada mesmo e ficamos ali assistindo um belo pôr do sol, curtindo aquele momento mágico. Já apreciando essa paisagem, né? Então, rapaz, ó, tô mostrando aqui o camping, né? Já no finalzinho do dia, tá vendo? Ó, a gente tá aqui, aqui é horário de verão, já são nove da noite. Tá vendo? As barraquinhas estão aqui. Isso aqui, tenda VIP. Tá até aqui na plaquinha de estacionamento, ó lá, de cada carro, né? Tenda VIP. Aí, é... A gente para o carro aqui pertinho, né? E tá ali, nosso carro tá ali, nossas coisinhas ficam ali, já dá suporte mesmo, não precisa guardar tudo dentro da tenda. E... Tá vendo? É bem bonitinho, a estrutura é legal. Mas foi show, bom demais. Bom demais. Eu vou ligar ali a... Vou ligar ali a grelha agora, acender um churrasco aqui, um carvão, né? Vou fazer aqui, ainda tem ali um pedaço de lombo de porco, ainda tem aqui umas linguiças. E aí a gente já vai mandar, já vai mandar ver aqui, né? Tem bastante lenha aqui, ó. Tem umas pinhas, isso aqui é show de bola pra fazer o lance pegar fogo, né? Isso aqui é muito inflamável. E aqui, né, tem muita árvore que dá isso aqui. Você pega aí no mole, eles já deixam aqui pra gente usar mesmo, bota um gravetinho. Aí acendeu, a gente mete o carvão e deixa. Né, não precisa ficar usando acendedor, não precisa ficar usando... É... Álcool, óleo. Esse aqui é o meu, ó. Peguei o número 1. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Direitinho, ó. Tá vendo? Tem uma forração. Isso aqui, ó. É um isolamento térmico, tá vendo? Que a gente fica bem protegido lá dentro. E aí, ó. Vamos abrir aqui pra ver, ó. Eu gostei, achei bom. Politinho, ó. É bem pequenininho, tá? Por isso é barato e tal. Aí, ó. Ah, ó, velho. Tá vendo? Isso aqui, ó. Tá vendo? Tem a caminha. É uma caminha de casal. Tá vendo? Tá com aquela... Aquela napa, tá vendo? Um couro, sei lá. A gente bota a nossa... Nossa roupa de cama, tá vendo? E aqui tem uma mesinha. Aqui a gente bota aqui mais pro lado. Ou bota aqui fora pra comer, pra sentar. Tá vendo? É só isso. E aí, é claro, ali... Aqui do lado tem... Aqui, ó. Energia, ó. Tá vendo? Você liga aqui, ó. Ó, velho. Liga aí, ó. Um lampiãozinho aqui, ó. Uma luzinha, tá vendo? Pronto. Aí, uma janelinha aqui. Tá vendo? Tem outra aqui na porta, ó. Aí, que maneiro. Pronto. Tá protegido. Não tá frio, não tá calor. Tá vendo? Tem energia, pra se ligar as coisas. Ali do lado tem uma bica com água. Né? Água geladinha. Potável. E aí, mano. Show de bola, hein? Tá vendo aqui? Tem um outro tipo de casinha, ó. De tendinha, ó. Diferente daquele meu lencinho, tá vendo? E pô, tem a galera também aqui. Mota a barraca, velho. Ó, aquela barraca ali, ó. Que me mete em cima do carro ali, ó. É muito estilo, velho. É muito maneiro. Aí, aqui, ó. É onde nós fizemos o charrascão. A gente fez um charrascão ontem bacana. Tava escuro, né? A luminosidade é bem fraquinha, tá vendo? Aqui, ó. Ali tem uma lâmpada, tá vendo? Uma fraquinha. Aqui de baixo tem outra, mas também é. Não dá pra ver muita coisa, não. Olha aí, velho. Um valezinho aqui, tá vendo? Olha aí. É muito irado, mano. Muito bom. Tá vendo? Bom dia. Vamos conhecer esse parque. Gente, vocês sabem que esse parque é uma parada imensa, né? É um lugar, assim, gigantesco. Então, assim, eu já deixei claro que eu não pude visitar ele todo, né? Só que, assim, ainda tem uns lugarzinhos aí que eu visitei e vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. E também, eu fiz uma pesquisa dos melhores lugares pra visitar nesse parque, que vai estar também no próximo vídeo. Tá bom? E aí eu faço isso compiladinho aí, entendeu? Os lugares que eu não visitei, fica aí pra um terceiro vídeo. E outra, aquela coisa, dá aquela força aí. Continue me ajudando, entendeu? Dando like aí, fazendo comentário. Diz pra mim o que você quer ver, tá bem? E, pô, não esquece de se inscrever. A inscrição ajuda pra caramba, hein? Beijo no coração. Valeu, até o próximo vídeo.